Escola Vereador José Lopes, que tem uma tradição todo ano participar da amostra, né Márcia? Bom dia a todos, quero agradecer imensamente por mais um ano estar aqui presente, né? Apresentando a amostra aqui de curta-metragem, representando a escola Vereador José Lopes. Estamos aqui com os nossos alunos, né? Representando aqui. Faltou um, o Guilherme, não pôde estar presente. Também veio a nossa coordenadora d'alva, né? Junto com a gente. Agradecer ao apoio da toda a equipe escolar, os professores, a direção, né? Que nos deram apoio lá, mais uma vez. E, então, né? A amostra desse ano, a gente pensou, pensou, pensou. E o quadro tem uma tradição de recomenda, né? Um grupo de pessoas, elas vão de casa em casa, né? E fazem a sua parte, né? Que é de recomenda de almas. Então, não é por querer puxar a servinha do meu lado, Mas o meu marido também, ele é professor de história, né? E ele é morador de quadro. Ele já nasceu, né? Ele morou lá desde criança mesmo. E ele sabe melhor sobre essa tradição. Então, ele colocou no papel, né? A história. Daí, o outro professor, né? Que eu tô auxiliando ele, né? Porque eu não tô mais na sala de aula. E ele roteirizou, né? Esse curta. E os nossos alunos apresentaram. Certo? Então, é uma maior satisfação, né? Imensa satisfação estar aqui junto com eles. E, Marco, parabéns pelo projeto. A cada ano, né? Que eu também tô acompanhando desde o começo, né? Tá bem crescendo cada vez mais, né? E abrilhantando, né? Com essas carinhas novas e vocês aí, né? Muito bom, muito gratificante ver a participação de cada um. Agora eu vou passar pro João Vitor. Vou falar um pouquinho. Bom dia a todos. Aqui nem a mais falou, eu sou o João Vitor. Daí, nós estamos lá da quadra. É uma cidade bem pequena, sabe? Daí, nós quisemos trazer aqui uma tradição da cidade. E pra isso teve que ter muita pesquisa. Porque, por vários motivos, hoje a tradição é feita. Só que não com frequência do jeito que é. E daí, foi acho que dois, três minutos de vídeo. Mas nós ficamos mais de cinco horas fazendo esse vídeo. Foi assim, foi um grande esforço de todos aqui, né? O grupo nosso aqui. E foi uma experiência bem legal, sabe? O primeiro ano meu aqui. E gostei. Gostei. Obrigado. Também quero lembrar, pessoal, que nós estamos numa universidade pública, né? E todos nós aqui, vocês são alunos de uma escola pública. Então, vocês podem ambicionar a estudar aqui, quando vocês terminarem o ensino médio de vocês. Tá joia?